Boa noite a todas e a todos. Em nome do Bloco de Esquerda quero agradecer a vossa presença aqui hoje. Não será necessário lembrar-lhe qual a razão que nos traz aqui, mas seja como for, eu quero dizê-lo ou relembrá-lo novamente. É a apresentação dos candidatos e candidata à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e União de Freguesias de Amarante. É verdade que estamos mais uma vez presentes e acho que merecemos a vossa confiança e nela depositamos toda a esperança que desta vez tenhamos, porque Amarante precisa, e nós Bloco também, de estar representados na variação e na Assembleia Municipal, bem como na Assembleia de Freguesia e porque não na Junta de Amarante. Há outras freguesias nas quais nós também iremos apresentar candidatura, mas ficará para mais tarde a divulgação do nome dessas freguesias. Hoje estamos aqui com os cabeças de lista para a Junta, para a Assembleia e para a Câmara Municipal. Penso que são suavejamente conhecidos, mas mesmo assim vou passar a dizer quem são, e também podemos já adiantar, é bom de ver, que temos aqui para nos abrilhantar este dia e nos incentivar à luta a eurodeputada Marisa Matias, o que muito nos agrada e enaltece. E peço até uma salva de palmas para ela. Muita palavra para a senhora Presidente. E digo porque o esforço despendido pela nossa camarada pode não ser conhecido de todos, mas é verdade que ainda há bem pouco tempo estava noutra apresentação e antes estava fora do espaço europeu e portanto para estar aqui muito sacrifício sai destas pessoas. Quando muitos dizem que eles não fazem nada, não são os nossos que não fazem nada, são esses que dizem que não fazem nada. Agora vamos passar então à apresentação. Para a União de Freguesias de Amarante, temos aqui connosco João Carvalho, que é também membro da Comissão Coordenadora Conselhia de Amarante. Para a Assembleia Municipal, Elisa Antunes, também ela, membro da Comissão da Coordenadora de Amarante. Assim sendo, vamos passar então à segunda fase desta nossa presença aqui e vamos ouvir um pequeno entroito àquilo que será a nossa atuação na União de Freguesias e por isso mesmo passo aqui ao João Carvalho. Boa noite a todos e a todos os presentes. João Carvalho, tenho 24 anos, natural de Amarante e sou candidato pelo Bloco de Esquerda a Presidente da União de Freguesias de Amarante, São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão. Sou afiliado no Bloco de Esquerda há 4 anos. Ao longo deste percurso político privilegiei a participação ativa dentro do partido e na comunidade, tendo construído uma postura atenta, crítica e assertiva que deixei visível em debates na rádio local, nas presenças em várias assembleias municipais e em crónicas para o jornal local. Algo que posso afirmar é que valeu a pena. Vale a pena pertencer ao Bloco de Esquerda, pois tudo o que fiz foi em consciência com os meus ideais políticos. Sinto que fiz tudo o que deveria ser feito e disse tudo aquilo que deveria ser dito. Aceitei a escolha de ser candidato a esta União de Freguesias pelo Bloco de Esquerda porque estou certo e convicto de que tanto eu como as pessoas que incorporam esta campanha temos força dinâmica, determinação e vontade para mudar o estado da política para o qual os grandes partidos e os seus políticos nos arrastaram ao longo dos últimos anos. Um candidato a Presidente da Junta tem de estar mais próximo dos cidadãos e cidadãs, ouvi-los nas suas necessidades e exigências, pois é nesta cultura de proximidade à população que a política e a democracia atingem a sua maturidade e plenitude. Cabe a um Presidente de Junta conhecer melhor que ninguém o território e as infraestruturas que o compõem com a ajuda de toda a sua equipa para mais eficazmente responder às exigências que este cargo acarreta e a todas as situações que imprevisivelmente possam surgir. Não basta dizer que se é candidato ou mesmo dizer que se é Presidente de Junta apenas por vaidade ou sede de poder, pois esta postura conduziu e conduz-nos à inércia ou às más decisões que a todos afetam e que normalmente ficam impunes sem qualquer tipo de consequências nem mesmo nas urnas. Há que meter mãos à obra por aquilo que realmente é importante para os cidadãos e acabar com o típico Presidente de Junta passivo, não estar com o pé na Junta de Freguesia e outro pé no outro lado qualquer. A política e a democracia exigem bem mais que isso. No Bloco não há lutas boas nem más, há lutas que têm de ser feitas. O programa do Bloco de Esquerda para esta União de Freguesias será feito a partir das traves mestras do ADN do Bloco e com algumas sessões públicas nas freguesias a que me candidato. Sobretudo, como em muitas dimensões na nossa vida, há que tomar partido ou fazer escolhas e chegamos brevemente às decisões. É importante que as pessoas compreendam se querem manter o ciclo vicioso dos partidos que já demonstraram o pouco que valem no cumprimento de promessas ou se querem mudanças para melhor. O Bloco de Esquerda é e será sempre a força da mudança. Certo é, se votarmos sempre nos mesmos que se instalaram no poder, as coisas vão continuar sempre na mesma. Todos e todas que se revejam nestas ideias e ações podem juntar-se ao Bloco de Esquerda neste projeto. Juntos unimos, não dividimos. Sei ao que venho, sei aquilo que vou fazer, sei aquilo que quero. Com o Bloco, independentemente dos resultados eleitorais, o foco será sempre orientado para a satisfação das necessidades dos nossos cidadãos e para a melhoria das suas condições de vida. O pensamento que tenho sempre presente comigo é que um bom Presidente de Junta será tão ou mais útil aos cidadãos quanto mais útil for à cidadania. Muito obrigado. Agora teremos a candidata à Assembleia Municipal, Elisa Antunes. Boa noite a todos. Antes de começar, quero agradecer a presença aqui, neste momento que é muito importante para nós, como membros da Conselhia e como candidatos que estamos a fazer a nossa apresentação. Novamente o meu muito obrigado. Eu vou começar a minha intervenção com uma pergunta muito simples. Como é que concretizamos as mudanças conseguidas pelo Bloco se não tivermos capacidade local? O Bloco de Esquerda é hoje a terceira força política a nível nacional, mas esta força eleitoral não tem equivalente a nível autárquico. Estamos aqui, hoje, os mais novos e os mais velhos, juntos, no designio de eleger representantes para os diversos órgãos autárquicos. Mas isso só será uma realidade se o Bloco conseguir segurar a votação alcançada nas eleições legislativas de 2015, em que obteve 7,31% o correspondente a 2.092 votos. Nas eleições autárquicas de 2013, perdemos o único representante eleito para a Assembleia Municipal. Para as eleições autárquicas deste ano, o Bloco de Esquerda propõe-se recuperar o representante perdido e ainda reforçar a sua representatividade local. O Bloco de Esquerda concorreu às últimas eleições legislativas com o slogan Gente de Verdade, capaz de fazer a diferença. Mas é muito mais do que um slogan, são expressões que fazem sentido. Porque o Bloco é feito de gente de confiança, de gente de verdade, gente que vive, trabalha e sente os problemas das populações, gente competente e capaz de apresentar as propostas mais diversas, gente que não desiste e não tem medo de denunciar ou confrontar o poder, conseguindo fazer a diferença a nível nacional. Não é gente que passou anos fechada num gabinete ou que esteve numa jota qualquer à espera do dia de saltar para um cargo qualquer. É assim que se faz. E tem dado provas de que este é o caminho certo. O que se deve juntar muito mais gente. A força do Bloco faz a diferença e fará a diferença com todos. O Bloco apresenta-se às eleições autárquicas com um programa político claro que pretende mais democracia nas autarquias, mais transparência e mais combate à corrupção, mais direitos sociais básicos, como o direito à habitação ou o direito à mobilidade. Vamos disputar as eleições autárquicas com toda a nossa determinação e chamando todos a juntarem-se a nós neste percurso. Como é que concretizamos mudanças que até fomos capazes de fazer do ponto de vista legislativo sem capacidade local? Para mudar, é preciso decidir. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu, antes de mais, quero reforçar as palavras do Dono Freitas, sublinhando o agradecimento à Marisa Matias pela sua presença aqui, que já vem sendo habitual. De facto, é importante para nós tê-la aqui e mais importante vai ser quando nos preferir algumas palavras no final. Quero também agradecer a todos aqueles que não são de cá do Conselho, que vieram dar-nos também o nosso apoio, o seu apoio, e a todos vós, no fundo, que vieram, tiveram a paciência, vão ter a paciência de nos ouvir e estar aqui um bocadinho mais connosco. Muito obrigado. Camaradas e amigos, candidato-me para responder a um apelo cívico de participação na vida da comunidade em que nos inserimos. Não seria compreensível que nesta altura da vida política que atravessámos, me furtasse a este combate eleitoral, dando corpo aos projetos e ideias que desde sempre fizeram parte das propostas do Bloco de Esquerda e pelas quais sempre lutamos. Não me candidato contra ninguém. Mas a nossa candidatura será, como sempre foi, uma voz atenta, incómoda por vezes, mas inteiramente livre e sem compromissos de qualquer espécie. Esta não é de modo nenhuma candidatura centrada numa personalidade, mas sim de um conjunto de cidadãos, parte de um partido político, o Bloco de Esquerda, que quer ser uma força decisiva para a abertura de um novo ciclo autárquico em que o critério do êxito de um governo autárquico deixa de ser o da quantidade de betão que contrata, mas o da satisfação dos direitos das pessoas, dos indicadores de igualdade e coesão social, da sustentabilidade ambiental, da participação cidadã nas decisões e na vida da comunidade. Exigimos direitos de cidadania, territórios inclusivos e ambientalmente sustentáveis, democracia ampla e descentralização, coesão e combate às assimetrias e desigualdades. Tendo sempre presente estas premissas, que acabámos de enunciar, comprometemos-nos, a promover a divulgação de toda a informação e a transmissão e disponibilização dos conteúdos das reuniões dos órgãos autárquicos, designadamente o acesso a vídeos das mesmas. Dois, promoveremos a cidadania participativa através da implementação do orçamento participativo, da criação de livros públicos de registro de interesses dos eleitos locais, do acesso público e por via informática aos pedidos de licenciamento de operações urbanísticas. Recorreremos ao referendo local sempre que a gravidade e importância das decisões a tomar o exija. Três, recusaremos a externalização do exercício das competências dos órgãos autárquicos, tantas vezes concretizadas por parcerias público-privadas, concessões e empresas do setor empresarial local, com uma diminuição da transparência e controle democrático com aumento de custos para as autarquias. Quatro, com políticas articuladas com o Governo, defendemos o fornecimento e apoio à habitação social, assim como desenvolveremos programas de reabilitação e qualificação do edificado urbano. Continuaremos também, como sempre fez parte dos nossos anteriores programas eleitorais, a defender o transporte público, dotando de veículos movidos em energia ambientalmente sustentável e melhorando percursos e tempos respectivos. Dizemos não à barragem de feridão. Seremos intransigentes na fiscalização e combate às fontes de poluição, na preservação de rios e florestas, da qualidade do ar e da água. Nas políticas de apoio social, privilegiaremos programas que sejam expressão de direitos, recusando práticas de mero assistencialismo. A concessão de subsídios a coletividades privadas que desenvolvem atividades em áreas da cultura e da prática desportiva, terá por base critérios de igualdade e não discriminação. Sete, combateremos a contratação precária, a utilização de instrumentos como estágios para a satisfação de necessidades permanentes do pessoal da autarquia ou recurso à subcontratação para a prosseguição das suas atribuições. Defendemos a descentralização como instrumento para conferir mais capacidade de participação e decisão às populações sobre as opções e os caminhos de desenvolvimento das regiões e não como mero esquema de municipalização das responsabilidades e competências do Estado. No entanto, é sabido que na esmagadora maioria dos municípios a escala, recursos e meios são insuficientes para novas competências municipais nas áreas da educação, saúde ou segurança social que devem estar a um nível supramunicipal. A descentralização para municípios e freguesias é possível e desejável, mas de acordo com os recursos disponíveis, nomeadamente financeiros. Para nós, Bloco de Esquerda, a solução para descentralizar é a regionalização com órgãos eleitos diretamente pelas populações. Em resumo, são estas as linhas orientadoras de um programa que terá por base a participação e a auscultação de sugestões e propostas de cidadãos e instituições representativas das várias áreas de intervenção na comunidade e que em devido tempo será apresentado e certamente debatido publicamente. Acreditamos que desta discussão alargada sairá um programa cujas ideias e propostas darão corpo e suporte a uma visão alternativa e de esquerda que não irá frustrar as expectativas de todos aqueles que nelas se reveem, simpatizantes ou não do Bloco de Esquerda, mas que acreditam na nossa combatividade e capacidade para contribuir para um futuro melhor para a Marante. Obrigado. Aplausos Aplausos